No Brasil, o Ministério da Saúde garantiu hoje que não há infecção por coronavírus por aqui no Brasil. Os casos que estavam sendo investigados no Distrito Federal, em Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não se confirmaram. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a transmissão do coronavírus na China é local, de pessoa a pessoa, e está limitada hoje a dois públicos, familiares e profissionais de saúde. Só serão submetidos a testes para coronavírus pessoas que apresentarem sintomas de gripe e que tenham viajado para a província de Wuhan, na China, ou tenham tido contato com alguém que viajou para a cidade. Esses foram os critérios apresentados pela Organização Mundial da Saúde para definir a contaminação pelo vírus. Até o momento, não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil. Essa informação é importante que todos vocês possam divulgar. Não temos nenhum suspeito de coronavírus no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, a OMS não emitiu recomendação de cancelamento de viagem à China. Quanto aos portos e aeroportos, serão feitos, junto com a Anvisa, anúncios específicos de alertas a tripulantes e passageiros para, se apresentarem sintomas ou tiverem vindo de Wuhan, procurarem o serviço de saúde para serem notificados. O governo afirma que está preparado se a definição da transmissão do coronavírus for alterada para uma epidemia pela Organização Mundial da Saúde. Nós, por conta disso, já ativamos o nosso Centro de Operação e Emergência nível 1 para organizar a rede, organizar com os estados, estabelecer critérios de definição de casos importantes e, principalmente, fazer uma atualização diária no sentido que novas informações venham a surgir a respeito desse novo vírus.